Um grande aplauso para a Margarida, nesse lado tudo aí a aplaudir a Margarida. Vá lá, vá lá, vá lá. Pode deixar que não tens para onde ir, nem o que fazer. Não sabes bem quem és aqui, neste mundo tão grande e frio. Mas há qualquer coisa em ti, que te faz crer. Querer ser alguém, querer ser alguém, e a vida não vai parar. Vai com o vento, tens tudo a dar. Perto o tempo, podes saber que vais chegar. Onde Deus te levar, onde Deus te levar. E a vida não vai parar. Vai com o vento, tens tudo a dar. Não percas tempo, podes saber que vais chegar. Onde Deus te levar. Onde Deus te levar. Mas pode ser tão difícil de acreditar em Deus assim. Será que Deus te levar. Será que Deus te vai lembrar. Será que Deus te vai lembrar. De me ajudar. Será que sim. Mas há qualquer coisa em mim. Que me faz crer. Onde puedes acreditar. 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 E a vida não vai parar. Como um vento. Tens tudo a dar. Não perca-se tempo, podes saber que vai chegar, onde vais levar, e a vida não vai parar, vai como o vento, tens doido a dar. Não perca-se tempo, podes saber que vai chegar, onde vais levar, e a vida não vai parar, vai como o vento, tens doido a dar. Não perca-se tempo, podes saber que vai chegar, onde vais levar, e a vida não vai parar, vai como o vento, tens doido a dar. Não perca-se tempo, podes saber que vai chegar, onde vais levar.